Eu vim mostrar pra vocês essa opção de presente que eu acabei de fazer, que eu achei uma fofurinha, na verdade. É o Del, o Del Corporal Moura 2 e um sabonete, ó. E esse laço que tá uma graça, confesso que esse laço eu gostei bastante dele, que ele é bem fácil de modelar. E tá aqui uma opção também que eu tô montando para o Dia dos Pais, olha que legal. Eu não coloquei tag, gente, porque eu não sei se eu vou vender agora no Dia dos Pais, né? Mas eu posso vender posteriormente, então por isso que eu vim trazer pra vocês uma opção legal, simples e barata, né? Eu trouxe mais uma opção de presente, esse daqui é o Kayak Aventura. Aquele kit que vem na... que veio na campanha, né, na Natura, só não tem a colônia, tá? Aí dessa vez eu coloquei um laço do verde musgo, verde mais fechado, e aqui eu coloquei uma seda verde clarinho, tá vendo? Aí ficou assim, ó. Vou apresentar pra vocês mais uma opção, que é essa do Senhor N. Essa também é a segunda já que eu tô fazendo, tá? Coloquei aqui o Delcorporal, o sabonete e o creme de barbear, ó. Vai na sexta e acompanha esse laço também, verde musgo, verde escuro, ó. Tá vendo? Ficou bem bonita. Interessante essa daqui também, gostei. Trouxe aqui mais uma opção pra vocês, é a do Essencial. Novamente eu coloquei esse laço que acompanha o dourado, dourado e marrom. É bem bonito, eu gostei bastante da cor desse laço, achei que combina bastante, tanto com o masculino quanto com o feminino. E combina com a sexta, ó, que é quase no mesmo tom, tá vendo? Então, aqui vem o Delcorporal, acompanha a caixa de sabonete com duas unidades. Ali na foto eu tirei uma unidade e coloquei na frente, tá? Mas, na verdade, vem somente duas unidades, é aquela caixinha de duas unidades. Pra quem não conhece, ó, é igual essa daqui, ó. Essa daqui é do Essencial Exclusivo, tá vendo? Mas só que ali tem a do Essencial Tradicional. Aí eu tirei uma unidade e deixei ali a caixinha. Aí, caso o cliente queira, tá ali. E é isso, mais uma opção de sexta que eu criei. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma